Salve rapaziada, mano, como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Moleque! Vou começar mais um vídeo pra vocês, mano, vou gravar hoje um motovlog com a nossa Z1000 porque eu sei que vocês gostam bastante de motovlog e eu tô devendo um pouco pra vocês. Só que hoje eu vou gravar um motovlog bem diferente, muito, mas muito diferente mesmo do que eu tô acostumado a gravar, rapaziada. Então acompanha comigo aí, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal também porque eu estou a... FUMA 300K! Então me ajuda aí, mano, se inscreve aí, 300K, antes do meu aniversário, vai me ajudar pra caramba. Demorou? Tamo juntão, deixa seu like e vamos pro vídeo. Bom, vamos lá pra frente que eu tava aqui nos fundos de casa, passar aqui pelo mato, vamos lá pegar a moto. Tá abrindo a porta aqui da esperança. Tem a nossa movie, rapaziada, quem não viu? Tem um vídeo anterior aqui que essa daqui é a nossa nova moto do canal, tá aqui já guardadinha, mas hoje eu vou com você, mano. Motovlog raiz tem que ser com a moto raiz, né, que é a Z1000. Que pra variar tá sem a placa, eu vou arranjar a placa, vou pôr ela aí pra gente sair na rua. Ou vocês querem que eu saia sem placa? Deixa aí no comentário, se você quiser que eu saia sem placa. Não, é brincadeira, rapaziada. Vou pegar a Z1000, vou sair pro rolê, vou fazer aquele motovlogzão raiz, mas de um jeito diferenciado, que vocês, mano, não tão acostumados. Mas de um jeito que, como eu posso falar? Deixa eu ver, deixa eu pensar. De um jeito que o YouTube quer que a gente faça, tá ligado? Já vem um tempo que eu venho trocando uma ideia com vocês, já vem um tempo que eu venho falando pra vocês que eu tô diminuindo no motovlog, que eu tô deixando de fazer um pouco, por conta do YouTube. O YouTube tá bloqueando, pelo menos os meus vídeos e de alguns outros motovlogs que eu conheço. O YouTube tá colocando aquele, aquele negocinho amarelo, sabe? Quando o vídeo não é adequado pra todos os anunciantes. Isso ele deixa de monetizar muito o seu vídeo. Isso ele deixa de divulgar muito o seu vídeo também. Eu quero continuar fazendo um motovlog. Mas, se ele não divulgar, vocês não vão saber que tem vídeo. Como é que eu faço, rapaziada? Como que eu resolvo isso daí? Aí hoje eu tive uma ideia. Hoje eu tive uma ideia de fazer um motovlog do jeito que o YouTube quer que a gente faça um motovlog. Certo? Assim, não tô falando que é um jeito errado. Mas, não é um jeito que a gente gosta de fazer, né? Então eu vou me preparar aqui, vou me arrumar, vou pegar a moto e vocês vão ver como é que vai ser esse motovlog. Já coloquei nossa Zemil pra fora. Agora eu vou pôr essa placa aqui de volta no lugar. Porque da última vez que eu saí com ela, ela acabou caindo e eu esqueci de colocar de volta. E vocês sabem qual que é a história, né, rapaziada? Como eu tava falando, rapaziada, eu não costumo usar tudo isso daqui todas as vezes que eu vou andar de moto, tá ligado? Tipo, ó, capacete, luva e jaqueta. Jaqueta, normalmente eu só uso quando eu vou viajar, tipo, pegar a estrada e ir pra lugar longe e essas coisas, entendeu? Mas, pro YouTube liberar um motovlog sem ele deixar amarelo e tal, isso daqui faz parte. Porque eu não tô arriscando minha vida, não tô colocando minha vida em risco e não tô incentivando ninguém a fazer isso também, entendeu? Tipo assim, rapaziada, eu não tô falando mal do YouTube, eu só tô tentando me adaptar à plataforma, entendeu? Só que assim, eu não gosto de sempre que eu sair, que nem aqui em Orlando, é um calor do caramba. Eu não gosto de usar jaqueta sempre. Às vezes eu quero sair sem luva e essas coisas, entendeu? Só que pra eu poder fazer o vídeo e ele entender que eu não tô fazendo nada de errado, que eu não tô incentivando ninguém a fazer nada de errado, praticamente o que eu tô entendendo é que eu tenho que fazer um motovlog desse jeito. Então, esse daqui, como eu falei pra vocês, vamos fazer um motovlog family friend, tá ligado? No estilo que o YouTube gosta, porque, mano, eu tô aqui, eu tô querendo me adaptar, tô querendo fazer as coisas que ele deixa, entendeu, rapaziada? E vocês vão deixar aí no comentário, que eu vou querer saber de vocês se vocês curtiram um motovlog nesse estilo ou se vocês querem que eu volte com o motovlog raiz, como eu fazia antigamente, demorou? Bom, como eu disse, rapaziada, não tô querendo criticar a plataforma, entendeu? Eu realmente acho que sair de moto assim, de calça, jaqueta, luva, se torna muito mais seguro, lógico, porque essas são as vestimentas adequadas pra andar de moto, isso daí eu escuto desde antes de eu ter moto, entendeu? Isso eu aprendi há muito tempo, mas, olha esse sol que tá aqui, nem sempre eu quero ir ali, tipo, no mercado ou na casa de um amigo meu, de jaqueta de moto, luva e tudo mais, ainda mais aqui nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida, que é liberado andar de moto sem capacete, se você tiver seguro, entendeu? Então, eu sei, tudo isso faz parte pra minha segurança, mas eu posso optar, certo? Se ainda mais aqui onde eu moro não é obrigação, por que eu tenho que fazer uma obrigação isso? Aí o que é legal deixa de ser legal, tá ligado, rapaziada? É mais ou menos isso que eu tô falando pra vocês E então, pra não ter aquele problema de monetização no canal, fazer aquele videozinho family friend, ó, setinha, vou entrar, esperei, sair, não vou passar da limitação da velocidade, tá ligado, rapaziada? Pra que não mostre, não pensem que eu tô correndo E é isso aí, mano, o que vocês acham de fazer um motovlog desse jeito? É bom porque a gente troca mais ideia, né? Mas não tem a emoção daqueles outros motovlogs que eu fazia, né? Dando um grauzinho, colando com os caras na bagunça e tudo mais, entendeu? E outra coisa também, rapaziada, aqui assim, ó, moto, tem que andar que nem carro, não posso passar no corredor, tem que ficar parado no farol, debaixo desse sol, que nem, ó, já abriu, se eu tivesse passado pelo corredor, eu tinha ido embora Eu tô mostrando diferenças de estilos de motovlog, entendeu? Porque nos meus antigos motovlogs eu teria enfiado aqui no corredor, já tinha passado o farol, já tava onde eu queria Mas, como a gente não pode mais fazer isso, não pode fazer mais esse tipo de coisa, eu tô aqui, parado atrás do carro, como se eu fosse um carro também Sendo que eu tô de moto, de jaqueta, luva e capacete, derretendo que vocês não têm uma noção, rapaziada Até a emoção de andar de moto já não é mais a mesma, tá ligado? Mas volto e repito, eu sei, isso é muito mais seguro, muito mais recomendado do que a maneira que a gente antigamente vinha andando, entendeu? Será que vocês vão gostar? Não sei, deixa aí no comentário e a gente vai, vai vendo qual que vai ser a aprovação de vocês Assim, a gente que tá acostumado a andar um pouquinho mais rápido, cortando alguns carros Chega a dar até um nervoso de começar a andar assim, desse jeito, rapaziada Devagarzinho, atrás dos carros e tudo mais, tá ligado? Tipo, é difícil se acostumar Hoje tá sendo a primeira vez que eu tô fazendo um motovlog desse tipo Por isso que eu falei pra vocês que ia ser um motovlog bem diferente A gente tá na época do Halloween Eu vou passar ali numa frente de uma casa, rapaziada Que o cara enfeitou toda a casa, ficou muito louca Só que assim, ainda não tá de noite, né? Então provavelmente as luzes vão estar apagadas Mas qualquer dia eu vou voltar aqui Vou fazer um vídeo só de Halloween pra vocês Vocês querem que eu faça um vídeo só de Halloween? Deixa aí no comentário que se vocês quiserem Eu vou fazer um vídeo só de Halloween aqui nos Estados Unidos pra vocês Então enquanto isso eu vou passar aqui de dia mesmo Só pra vocês verem a casa Ah, pra vocês terem uma noção Não tá nem totalmente enfeitada Porque de noite ele liga Aqui, ó, se liga, vou mostrar pra vocês Essa casa aqui, ó, tá toda enfeitada Colocou uns fantasmas pendurados Aqui que tá murcha é um carro do caça-fantasma, tá ligado? Olha isso, ó De noite fica tudo enfeitado, iluminado Fica bem mais legal do que agora de dia Bom, mas agora chega Vamos voltar pra casa que eu tô com muito calor Essa roupa, assim, me esquentou demais Até chegou a me cansar, tá ligado? Porque acho que eu tô passando tanto calor Que a gente chega até cansar, rapaziada Então eu vou logo lá pra casa Vou descer da moto E vou trocar mais uma ideia com vocês Demorou? É nóis Nossa, mano, sério Não vi a hora de tirar aquela jaqueta Aquele capacete, a luva Porque, assim, eu gosto muito de andar de moto Nesse finalzinho de tarde, assim, ó Um rolezinho de camiseta Bonezinho, pá Tranquilão, tá ligado? De quebrada Não tem coisa melhor, rapaziada Mas eu quis mostrar pra vocês Um tipo de motovlog Que talvez o YouTube não vá reclamar Tá ligado? Então, tipo assim Eu quero saber de vocês Quero que vocês deixem no comentário Tipo, o que vocês acharam O que vocês acham do que o YouTube tá fazendo Se vocês acham que É mais legal um motovlog desse tipo Colocar uns conteúdos Sair de moto, assim, devagarzinho Pra gente trocando uma ideia Respondendo algumas perguntas de vocês Ou, se vocês gostam daquele rolê Que eu ia com os caras Que os caras empinavam E tinha burnout E tinha grau E tinha loucura Tinha tudo no meio do rolê, rapaziada Quero saber muito de vocês isso daí E logo mais Eu tô pensando em trocar o filtro As velas E algumas outras coisas na moto Vou mostrando pra vocês Quando eu pegar tudinho Quando eu for fazer a troca deles E é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano Foi um vídeo meio diferente Sair mais pra mostrar pra vocês Um estilo Que talvez estão forçando a gente a fazer Tá ligado? Espero que vocês tenham entendido Porque alguns vão falar Ué, cadê o grau? Ué, cadê o corte? Ué, cadê o corredor? Não, não foi pra isso Que eu saí pra fazer esse vídeo, rapaziada Tá tudo explicadinho durante o vídeo Então não venham me pedir essas coisas Espero que vocês entendam E é isso aí, mano Beijo pra vocês Deixa o like Se inscreve no canal Que eu tô rumo a 300k Já falei pra vocês E é isso aí Tamo juntão Beijo É nóis E fui